GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Bora menino, mais um sucesso e nem um licença pra tocar nos patóis. Vê assim, vê, 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 vê. Uh! Uh! Pegador, mais um dos teclados. Pra curtir e dançar, velho. Lembrando as mensagens que eu falei que te amava, e você respondia outra coisa, nem disfarçava. Eu entendi, não precisa explicar, e hoje você tá batendo, amanhã cê vai levar. Agora dou e outra, você tá sozinha, olhando o que plantou, vai atrás do seu amor. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, você quis assim. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, eu tô feliz assim. Lembrando as mensagens que eu falei que te amava, e você respondia outra coisa. Nem se o tempo quisesse voltar, nem disfarçava. Eu entendi, não precisa explicar, e hoje você tá batendo, amanhã cê vai levar. Agora dou e outra, você tá sozinha, olhando o que plantou, vai atrás do seu amor. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, você quis assim. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, você quis assim. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, você quis assim. Vem, 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 vem. Mas nem se o tempo quisesse voltar, eu não voltaria, eu tô feliz assim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu tô aqui no bar, bebendo ao lado da sua casa Eu não entendi a mensagem, bem longe cê ia morar A culpa é da cerveja que quer que eu acredite Diz que lembrou só porque bebeu E conta a outra que essa desculpa já não cola mais Fala a verdade que se arrependeu Que me ama e não me esqueceu Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você O nome dele é Pinho Guita ou Poral, velho Essa guitarra brilhada do Nova York Guitarrinha lá dos Estados Unidos, velho Putuca doida Eu tô aqui no bar, bebendo ao lado da sua casa Eu não entendi a mensagem, bem longe cê ia morar A culpa é da cerveja que quer que eu acredite Diz que lembrou só porque bebeu E conta a outra que essa desculpa já não cola mais Fala a verdade que se arrependeu E me ama e não me esqueceu Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você A culpa é da cerveja, beba água é melhor pra você Você fala por aí que já me esqueceu E porque toda vez que bebe o seu assunto sou eu Eu sei que eu tô errado, nem sei se tem perdão porque eu fiz Se você já superou, eu quero que seja feliz Se foi capaz de superar, me deixe sofrer porque eu mereço Se fracassar, me ensine a desapegar, segue sua vida Eu vou tentar seguir a minha Se foi capaz de superar, me deixe sofrer porque eu mereço Se fracassar, me ensine a desapegar, segue sua vida Eu vou tentar seguir a minha Mas se não conseguir, sabe onde eu me encontrar Mas se não conseguir, sabe onde me encontrar Você fala por aí que já me esqueceu E porque toda vez que bebe o seu assunto sou eu Eu sei que eu tô errado, nem sei se tem perdão porque eu fiz Mas se você já superou, eu quero que seja feliz Se foi capaz de superar, me deixe sofrer porque eu mereço Se fracassar, me ensine a desapegar, segue sua vida Eu vou tentar seguir a minha Se foi capaz de superar, me deixe sofrer porque eu mereço Se fracassar, me ensine a desapegar, segue sua vida Eu vou tentar seguir a minha Mas se não conseguir, sabe onde me encontrar Mas se não conseguir, sabe onde me encontrar Putu Cabalhau! Vai, 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 vai Alô, nega, sua JTG Estúdio, gravando 100% ao vivo Valeu! Alô, galera, tô chegando na área Viga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Alô, galera, tô chegando na área Viga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Pedi semana, saio pra balada Tava queirada da moça cruel Pegue a novinha, carrego pra faixa Valeu, boi dentro do motel Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Chama o boy, chama o boy Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor No outro dia, eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor No outro dia, tô conto pra outra O que passou, já passou, tá pra trás O meu cavalo só quer boi-mobral O que correu pra mim, não serve mais Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma Hilux Nova Eu sou que eu curte, é pra que pegue a dor Alô, galera, tô chegando na área Diga aí, eu sou vaqueiro, sou conquistador O meu cavalo é uma halux nova, o seu que eu curto é franco e pegador Fora meu menino, prepara os peitos que lá vem pedrado, viu papai? Peguei a sentar o swing do ragueiro, bora Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Olha meu menino, isso é pra tocar no paredão Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixe A marquinha que eu deixei no teu cangote Fiquei sem dar o swing do raqueiro Onde ele é calando o seclado Ao vinho Bilguita Ao vinho, bora Bora, bora Bora, bora, menino E essa é mais fechamento pra mim Eu já queremos ir pra tal Bora, 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 bora Bora, bora, bora Eu sou baqueiro, sou pinhão, sou pra mandar Eu sou do gato, sou escravo do patrão É feriado e meu patrão tá viajando Troco de pano e vou dar uma de varão Eu sou baqueiro, sou pinhão, sou pra mandar Eu sou do gato, sou escravo do patrão É feriado e meu patrão tá viajando Troco de pano e vou dar uma de varão Hoje o piseiro é na fazenda Guardi a pena, meu cavalo e meu gibão Eu digo, sou um potente da caminhonete As feriguetes vão pensar que eu sou patrão Menino, hoje na fazenda tem fazeiro Cumpri o jeito, tenho isso que tenho em mão Se perguntar, tu diga que a fazenda é minha E as meninas vai descendo até o chão Eu sou baqueiro, sou pinhão, sou pra mandar Eu sou do gato, sou escravo do patrão É feriado e meu patrão tá viajando Troco de pano e vou dar uma de varão Eu sou baqueiro, sou pinhão, sou pra mandar Eu sou do gato, sou escravo do patrão É feriado e meu patrão tá viajando Troco de pano e vou dar uma de varão Hoje o piseiro é na fazenda Guardi a pena, meu cavalo e meu gibão Eu digo, sou um potente da caminhonete As feriguetes vão pensar que eu sou patrão Menino, hoje na fazenda tem piseiro O prilho, o gelo, tenho isso que tenho em mão Se perguntar, tu diga que a fazenda é minha E as meninas vai descendo até o chão Boa, meu menino Onde ele aceita e é lindo, Lejão Tem que aceitar o cingado, ragueiro, bora CJTG Estúdio, meu menino Tem que aceitar o cingado, bora Bora, bolhão Mais uma da fábrica de sucessos Vem, 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 vem Olha a metaleira, muito bolhão Bom demais, papai Chama a galera, quero todo mundo lá É a festa do piseiro e você não pode faltar Chama na bota pra poeira levantar Aqui é o Goro com, quero ver quem vai pisar Pisar pra esquerda, pisar pra direita Faz o quadradinho e mexe pra lá e pra cá Pisar pra esquerda, pisar pra direita E não precisa jogar água, poeira vai levantar Vem, guicando, em, vem, guicando Até bater no paredão E vem, guicando, até bater no paredão E vem, guicando, até bater no paredão Chama na bota e pra subir o poeirão E vem, guicando, em, vem, guicando Até bater no paredão Vem, guicando, até bater no paredão Reggae cana até bater no bar e dar Chamada, bota, vai, 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 vai É hora de forrosar, fim de semana chegou Oh 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 Rolado e forrosar que o fim de semana chegou Oh 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 Chama a galera, quero todo mundo lá É a peça do piseiro e você não pode faltar Chama a bota pra poeira levantar Aqui o Goro, como, quero ver quem vai pisar Chama a galera, quero todo mundo lá É a peça do piseiro e você não pode faltar Chama a galera, poeira levantar Aqui o Goro, como, quero ver quem vai pisar Pisar pra esquerda, pisar pra direita Faz quadradinho e mexe pra lá e pra cá Pisar pra esquerda, pisar pra direita E não precisa jogar água, vem assim, vem 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 E vem que canta e rei que canta Vai bater no paredão E vem que canta até bater no paredão E vem que canta até bater no paredão Chama a galera pra subir o poeirão E vem que canta até bater no paredão E vem que canta até bater no paredão E vem que canta até bater no paredão Chama a galera pra subir o poeirão Bom demais Vai metalera Vai trocar nos paredões Sucesso em menores Vai Olha cá seu Minha vizinha comprou um fusquinha Pra todo dia e pra cada dia Ela mandou me dar um fusquinha Todo vermelho dá todo amor Um certo dia eu acordo com ela Gritando e chorando Parecia um terror O meu fusquinha tá pegando fogo Não deixa ele queimar Me ajude por favor O meu fusquinha tá pegando fogo Não deixa ele queimar Me ajude por favor E tá, 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 tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo O fusca da vizinha eu disse Tá pegando fogo, velho Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo O fusca da vizinha eu disse Tá pegando fogo O nome dele é Juninho do acordeon É o menino bom Putu que eu dou já vai Mais uma vez Mais uma vez O piseiro bomba high Diretamente dos Estados Unidos Minha vizinha rodou o fosquinho Pra todo dia e pra cada dia Ela amadou pitar o fosquinho Todo vermelho da cor do amor Um certo dia eu acordo com ela Gritando e chorando Parecia um terror O meu fosquinho tá pegando fogo Não deixa ele queimar Me ajude por favor O meu fosquinho tá pegando fogo Não deixa ele queimar Vem, 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 chama o moedo Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá navegando fogo Tá, tá navegando fogo O fosquinho da vizinha Chama o bombeiro doidão Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá pegando fogo O fosquinho da vizinha Eu disse, tá pegando fogo Vai, doidão Ninguém aceita o repetor do raqueiro Chama o bombeiro doidão Chama o bombeiro doidão Eu vivo uma vida que ninguém aguenta Paraíba, vai me esperando qualquer dia Eu vou voltar Para acabar com essa tristeza Vem, 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 vem Vou te deixar Aqui no sul é vez tudo diferente É tanta gente quanto nódo de viver Aqui não tem o balanço de uma rede Nenhum matuto pedindo tá deus pra chover Só resta agora a lembrança do passado Tudo é saudade que não dá nem pra dizer Essa distância não acaba minha vida O Paraíba ainda volta pra você Ah, Paraíba Vai me esperando qualquer dia Eu vou voltar Para acabar com essa tristeza Em minha vida Volta a sorrir E nunca mais vou te deixar Ah, Paraíba Vai me esperando qualquer dia Eu vou voltar Para acabar com essa tristeza Em minha vida Volta a sorrir E nunca mais vou te deixar Aqui no sul é vez tudo diferente É tanta gente quanto nódo de viver Aqui não tem o balanço de uma rede Nenhum matuto pedindo tá deus pra chover Só resta agora a lembrança do passado Tudo é saudade que não dá nem pra dizer Essa distância não acaba minha vida O Paraíba ainda volta pra você Ah, Paraíba Vai me esperando qualquer dia Eu vou voltar Para acabar com essa tristeza Em minha vida Volta a sorrir E nunca mais vou te deixar Ah, Paraíba Vai me esperando qualquer dia Eu vou voltar Para acabar com essa tristeza Em minha vida Volta a sorrir E nunca mais vou te deixar Bora, menino Bora, menino E quem é esse aí tá o repertório do Raquel Chuma, boy, chuma, boy Eu vou voltar com essa tristeza Eu vou voltar com essa tristeza Respeita a firma doida Eu vou voltar com essa tristeza Eu vou voltar com essa tristeza Eu vou voltar com essa tristeza Agora lá na minha rua Todo domingo é assim Sempre junto uma galera Pra dança, dança do bebê É as pernas mole É o corpo balançando A dança do bebê Vai doida Perna mole é o corpo balançando A dança do bebim, mais uma vez, mais uma vez Perna mole é o corpo balançando A dança do juninho, velho Perna mole é o corpo balançando A dança do bebim, que tá todo mundo dançando Vamos levar assim o teclas Branco e pegador Cutuca, Fábio, quita, velho É o menino desenrolado, velho Diretamente dos Estados Unidos Estou voltando da balada Não consigo andar, eu dava o mar Azul pra lá, eu subia pra cá Tentava andar pra frente, andava era pra trás E a cabeça só pesava no sentido do bar Agora lá na minha rua Todo domingo é racino Sempre junto uma galera Pra dança do bebim Agora lá na minha rua Todo domingo é racino Sempre junto uma galera Pra dançar a dança do bebim Que é as perna mole É o corvo balançando A dança do bebim Vai, bom demais, menino E é as perna mole O corpo balançando E é a dança do bebim Que tá todo mundo dançando Perna mole E é o corvo balançando É a dança, é a dança doidão Ai! Perna mole E é o corvo balançando A dança do bebim Que tá todo mundo dançando Que swing é esse, hein, velho? O negócio é bom Vai, vai, vai Oi Bom demais Bom demais Olha o menino Já se né, posa apaixonado de plantão Ao vivo Chama vai, chama vai E veja-me que bobeira, que vacilação Eu dei qualidade, mas é uma louca ilusão E não me imaginava ficar como está E essa conta eu tô pagando alto por querer brincar E essa conta eu tô pagando alto por querer brincar Alguém mandou-me uma mensagem que falava sim Que me viu, não sabe, já ficou ao fim E que tinha desejo de me conhecer Porque se eu fosse solteiro ou casado eu tinha que dizer Porque se eu fosse solteiro ou casado eu tinha que dizer Então sem pensar no momento veio a intenção Eu pensei vou brincar com esse coração E diz apaixonado quer se declarar E respondi querido eu sou solteiro mas pensa em casal E respondi querido eu sou solteiro mas pensa em casal E respondi querido eu sou solteiro mas pensa em casal E respondi querido eu sou solteiro mas pensa em casal E aí chegaram as mensagens meu bem tava comigo Aí eu percebi a noção do perigo Então vi meu mundo se desmoronar Quando ela viu a frase da mensagem começou a chorar Quando ela viu a frase da mensagem começou a chorar Então ela falou pra garota que eu não tava sozinho Que aquela frase de amor e carinho Sua esposa é dele acabei de saber E no caso tô sendo traída e traído você E no caso tô sendo traída e traído você Então minha noite de sonha eu passo sozinho Perdi meu amor que me dava carinho Que não me atende e não quer me entender Quando mensagem pra garota do zapa ela não quer responder Quando mensagem pra garota do zapa ela não quer me atender Chama na pegada do ragão Então minha noite de sonha eu passo sozinho Perdi meu amor que me dava carinho Que não me atende e não quer me entender Quando mensagem pra garota do zapa ela não quer responder Quando mensagem pra garota do zapa ela não quer me atender Chama meu menino Chama o menino Essa vai especialmente pro zapa Xe lá de plantão Pra tocar no seu paredão Chama o boy Chama o boy Chama o boy Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu pôr Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu pôr Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você é Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu pôr Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu pôr Meu amor, sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você é O nome dele é Pio Guita Bora, bom menino E esse aí tá arrebentando o meu rock Esse aí tá tocando o meu suero e nós ao vivo Chegou o fim de semana Eu pego minha caramba Pigo pra menina pra dar um rolê na praia Chegando lá eu peço o de pá E ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Depois da praia eu convido a moreninha Pra dar uma rodinha no vasinho aqui do lado Chegando lá eu peço o de pá E ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola vai Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria E olha a rebola novinha, a rebola moreninha Desce novinha aqui, essa alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha aqui, essa alegria E quem você tá, meu amigo? Céu suí que tá, estou no Brasil, bora, meu Raquel Chegou o fim de semana, pego minha caramba E ligo pra menina pra dar um rolê na praia Chegando lá, teu pé é só de pá Digo o paredão e desce pra ela rebolar Rebola, rebola novinha Desce novinha aqui, essa alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha aqui, essa alegria Depois da praia, meu cobrindo a galeguinha Pra dar uma rodinha no vasinho aqui do lado Chegando lá, teu pé é só de pá Digo o paredão e desce pra ela rebolar Rebola, rebola novinha Desce novinha aqui, essa alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Olha, rebola novinha, rebola moreninha Desce novinha aqui, essa alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha aqui, essa alegria Vixe, o alonso do meu padrão Zé, compositor diretamente Jerical da minha paraíba pra você, meu irmão Ele abraça, vai, vai É o uísque Red Bull e uma morena sarada Vamos comigo que hoje eu vou pra vaqueada É o uísque Red Bull e uma morena sarada Bebê, gastar dinheiro da vida não leva nada É o uísque Red Bull e uma morena sarada Vamos comigo que hoje eu vou pra vaqueada É o uísque Red Bull e uma morena sarada Vou beber, gastar dinheiro da vida não leva nada Eu ando chique, o meu cheque é show de bola Garro da hora e tenho pinta de galã Ando na farra, ando bem acompanhado Esqueço que sou casado, só chego em casa amanhã Vai! O alô do meu patrão Zé Compositor Com a galera do Alto Alegre Lá em Relicórdia, Paraíba Vai! Vai! Pode ir pra lá! O negócio é bom, papai! É o Whisky Red Bull e uma morena sarada Vamos comigo que hoje eu vou pra vaqueada É o Whisky Red Bull e uma morena sarada Bebê, gasto dinheiro da vida, não levo nada É o Whisky Red Bull e uma morena sarada Vamos comigo que hoje eu vou pra vaqueada É o Whisky Red Bull e uma morena sarada Vou beber, gasto dinheiro da vida, não levo nada Ando na moda e meu estilo é vaqueada Calça apertada pra poder mostrar melhor A mulherada fala aqui, eu sou charmoso, ainda faço amor gostoso, ainda sei tocar forró, véi É whisky, red, burro e uma banana sarada Vamos comigo que hoje eu vou pra vaquejada É whisky, red, burro e uma banana sarada Vou beber, gastar dinheiro da vida, não levo nada É whisky, red, burro e uma banana Vamos comigo que hoje eu vou pra vaquejada É whisky, red, burro e uma banana sarada Vou beber, gastar dinheiro da vida, não levo nada Vai O negócio Faz um sucesso Meu patrão Se é compositor A minha paraíba pra você Meu irmão Forte abraço Vai O tuca do dia vai